Eu quero que você saiba, que não me importa o que aconteça, aonde quer que isso leve a gente, eu estou com você, a cada passo, a cada momento, eu estou com você, com certeza, a gente... Ó gente, eu vou testar um joguinho, vocês vão ver aí, eu estava testando já, mas eu estava, estava, não vou postar aqui, mas eu vou postar esse, então vai ser do jeito que sair, vai ó, de novo. Meu Deus, ai, estou com ansiedade já, ó, eu nem pisquei, nossa, que jocobado, ó, mano, eu nem pisquei aquela hora, esse jogo está me tirando. Ah, ódio, olha, eu nem pisquei. Ah, ah, ó, concentração agora. Nossa senhora. A última, depois dessa, depois dessa última, vai. Entrou. Não, bugou meu olho, bugou meu, bugou, bugou. Eu vou conseguir. Se me for, fora. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. OK. Nobody know, nobody know, nobody know So let me go, and if it's right I don't care how long it takes Desculpe que o amor é só ronçal Se eu disse, eu desculpe que o amor é só ronçal Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro Joga pro outro, fica de quatro Joga pro outro, sai da frente, é o treino Fica de quatro, ai, vai de quatro E ela pede joia cara porque o nosso bonde tem Você anda dentro da áudio e quer fazer isso Você vai descontar no mais novo Te leva pra gastar ainda, se pode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Como é linda a nossa relação Pode ficar comigo, que é melhor assim Deixa eu ficar contigo, que é pior sem mim Você é o sol e eu o mar Não dá pra separar Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Você vai ter sempre estado em mim Diz que a história não acabou Depois do universo a mim Existe o nosso amor E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seu desejo Quer me ver cara, cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais Sou fanático Sou 40% safada 40% maluco É do que sobra, toda dramática Tô de empática Vou ficar de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu pó e fazer Tô de empática Tô de empática 결當 Estou 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 disturbing Fim Que parada sinistra, meu irmão Que parada sinistríssima Legenda Adriana Zanotto